Fala galera, eu sou o Koja, estamos aqui pra mais um podcast de WoW, eu estou com uma surpresa hoje, já falo pra vocês, vamos conversar sobre o World of Warcraft, sobre o nosso joguinho aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que encontrem todos muito bem. Temujin está com um problema, faltava meia hora pra gente começar a gravar e começou a chover incansavelmente lá e Temujin falou que está caindo vários raios, ele ficou com medo, ele até falou que está sentado no escuro com a mãe dele no meio da sala porque eles desligaram tudo, tiraram tudo da tomada com medo que queime as coisas e é compreensível. E aí, olha como é o destino, coincidentemente eu entrei pra jogar com essa personagem aqui que vocês estão vendo e o Eder estava online, o Eder Aegis, e aí ele veio pra cá e aí eu falei, pô Eder, vamos fazer podcast junto, ele está aqui, dá um oi pra galera Aegis. Oi, eu fui promovido a surpresa, velho, estou feliz. Kinder Ovo, surpresinha, não? Promovido a surpresa, velho. Não quer? Não pode? Nossa, foi maravilhoso. Foi maravilhoso, é ótimo. Foi maravilhoso, velho, promovido a surpresa. Fui promovido a surpresa. E o Edinho anda jogando bastante World of Warcraft, está na horda jogando, agora ele está jogando de Hunter, é isso, Eder? Sou, larguei o demo. Mas cansou de jogar de Demo Hunter? Porque amava jogar de Demo Hunter. É que eu lembro quando a gente conversava mais, né, antes da vida, o Snake, antes da vida cobrar a gente, Nossa, que você tinha um negócio, né, você jogou de Druida um ano, aí no ano seguinte jogou de Paladino, aí depois jogou de Demo Hunter, e o Demo Hunter acho que estava mais, né? Sim, é assim, eu nunca fui uma pessoa assim, tipo coja, apegado e... Eu não sou apegado, eu não sei jogar de outra coisa, é diferente. Ah, enfim, a gente chama de apegado pra ficar bonito pro C. É. E aí, eu tentei jogar de outra coisa e tal, aí comecei de Demo Hunter, depois eu passei pra Paladino, porque eu não estava muito bem de DH não, velho. Não estava gostando da minha performance de DH, mudou umas coisas que eu não estava curtindo, e aí... E aí, agora, depois, a guilda estava precisando mais de Ranged, aí eu fui tentar jogar de Xamã, não gostei, e aí acabei que eu fiquei de... De Hunter. E aí, Hunter é facinho de jogar, né? Achei maravilhoso, estamos aí. Mas ele está do Hunter modinha, Hunter modinha. Daqui a pouco vai ser outro modinha, vai ser o... É, mas se eu pudesse, eu queria ficar com esses packs pra sempre, porque eu odeio o patch. Eu odeio o patch, é ótimo. Eu odeio o patch. Eu odeio o patch. Isso é uma realidade. Mas o patch é tão fácil de controlar, não é difícil, é só pegar mesmo... Ah, conheci as teclas, eu até mudei algumas teclas de atalho exatamente pra não ter problema com o patch. Mas, enfim, não é isso que a gente veio conversar. A gente estava aqui no começo, porque o pessoal que está aqui no podcast já sabe que a gente não tem... Como é que chama? Pauta. Eu e o Temuginho, a gente fala de qualquer coisa, não sei o que, não sei o que lá. Aí o Eder falou, qual que é a pauta? Eu falei, Eder, não tem. Ele falou, mas eu não sei o que falar. O que eu vou falar? O que eu vou fazer? O que eu não sei o que? Eu falei, não, calma lá, a gente descobre alguma coisa. E aí ele deu uma sugestão de falar do MDI, até porque está em novidades, né? Teve até o... Está em teste lá o The Great Push, né? Que é aquele novo campeonato de MDI. E aí ele queria falar algumas coisas, mencionar algumas coisas de mudança de compa, esse tipo de coisa. Porque, pra quem não sabe, o Aegis gosta muito do competitivo, né? Do World of Warcraft. É, assim, o PVP, eu sou meio lerdo pra acompanhar, gente. Porque eu sou cotoco, né? Assim, eu sou parente do Koja, entendeu? Por isso que eu tô jogando de Hunter, então, assim... Mas que agressividade isso, não me vê há tanto tempo e já tá assim, é isso mesmo? É saudades, né? É saudade, é verdade. Saudades. Entendeu? E aí eu achei muito legal o jeito como tá sendo o MDI. Porque, assim, antigamente eram sempre as classes muito fechadas, com pequenas variações. E eu tô achando que essa Season, né? Na verdade, esse Quartner aí que tá passando, a gente tá vendo umas variações bacanas, com o uso de outros lendários, entendeu? E, enfim, eu tenho achado bem legal isso aí, cara. Porque eu acho que é muito frustrante quando só tem aquele básico ali, cara. Aquela receita de bolo. Todo, que nem você tava falando aqui. Todo tanque paladino. Pô, nem um ursão que nem teve no MDI passado, que apareceu um ursão e aí virou novidade. Nossa, olha lá, é o único cara que tá de ursão e não sei o quê. É, igual essa Season mesmo, tanque só tava tendo DH, filho. Era só DH, 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 DH. Ainda tem bastante DH e eu acho legal porque tanque DH nunca teve muito, assim, uma vez, assim, forte, forte, né? Já até teve vezes, mas nada, assim, super significativo. E aí, eu acho que agora começou a dar uma variada e eu acho que tá sendo bom. A gente tá vendo uns ursões que, sim, druida tanque tinha ficado altamente esquecido nessa expansão, assim, cara. Na hora que eu vi hoje, assim, o druida tanque, fiquei até emocionado, assim. Eu já não vi um druida tanque há muito tempo, assim, fazendo. Até no jogo mesmo, né? Assim, druida tanque e DK, cara, é muito difícil. DK tá sumido, né, velho? É muito difícil de você encontrar, cara. Tá sumidaço, assim, assim. Manda notícias. Vamos marcar um encontro, sabe? Mas você acha que é porque ele tá fraco ou é porque os outros estão realmente fora, estão um ponto fora da curva? Ah, ele tá meio fraco comparado com o resto, né? Hum. Se eu separar pra analisar, assim, o fino... É, você pode considerar do modo que você quiser falar, mas, assim, ou os outros são fortes e ele tá fraco ou... Enfim. Ou ele tá fraco e os outros são fortes. É. Tá a mesma coisa, Éder. É a mesma coisa, é exatamente por isso que eu tô falando. É a mesma coisa. Entendi. Entendi isso. Mas, assim, eu gostei, assim, né, os dois DPSs, eles são meio que sempre os mesmos DPS, que é Mage e Balance, entendeu? Então isso aí não tem mudado muito, não. Mas o terceiro DPS tem mudado bastante, assim, eles têm levado Rogue, têm levado Hunter, têm levado Xamã, então isso aí tem dado uma variada, assim. Eles estão pegando mais pelo Tirit, terceiro DPS, porque eu acho que pelo dano mesmo. Entendi. Não dá hora. E o 9.1, você tá esperando? Pra quando? Porque a grande pergunta é pra quando o 9.1 virá, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Coja? Mas você tem alguma ideia? Porque eu sei que você tá acompanhando, a gente tava conversando antes, você falou que você tá acompanhando as coisas. Eu achava que junho, agora eu já tô meio com... tô achando que pode ser julho. Jura? Ah, sei lá, esse PTR tá meio parado, velho, não tá acontecendo nada, só umas mosquinhas lá. Tudo bem que já testaram até as Silvanas, né, mas... Enfim, ainda tem um monte de lendário que eles têm que criar das classes, que já criaram algumas, mas não criaram todas. Então, sei lá. Entendi. Você curtiu os lendários novos que estão vindo de Hunter? Cara, achei meio mestre. Eu não sou muito de, tipo assim... Eu prefiro lendário de habilidade do que esses lendários, essas habilidades grandes, sabe, assim. Meu estilo de gameplay, assim, eu acho mais divertido quando é lendário que bufa uma habilidade que você usa o tempo todo. Do que quando é lendário que, tipo assim, bufa uma habilidade de dois minutos e tal. Que eu acho que isso pune muito o jogador quando você... Por exemplo, o Hunter, né, que tá... Quer dizer, tem outros jogando também, mas basicamente tá mais Night Fae. Então, se você não... Se o Tank... Porra, eu fiz uma danja hoje, o Tank tirou o negócio, velho. Dois de cima do Night Fae e aí diminuiu seu dano. Me deu, assim, apertinho no coração, cara. Tristeza, velho. Perdi o dano, um tantão de dano, velho. Perdi. Mas, enfim... Aí eu não gosto. Aí dá uma tristezazinha, né? Que a gente tenta bater. Já bate mal, né? Aí o cara ainda vai cair um trem desse? Bate mal, olha isso, velho. Tá jogando de Hunter modinha e ainda acha que bate mal. Tá batendo mó bem, que eu sei que tá fazendo uma mais 14 aí que você falou. Aí ele teve a pachorra de virar pra mim e falar assim, não tô fazendo nada sério, tô fazendo uma mais 14. Uma mais 14 não é sério, né, moço? Não é sério. Esse povo que tá fazendo 20, 20 e tantos, entendeu? Aí é... Mas qual que é a máxima que você já fez? Não, na verdade, eu não sou muito focado nesse trem. Eu gosto de fazer só as danjas da semana. Então, eu acho que o máximo que eu fiz foi as 15 do KSM mesmo, cara. Mas assim, sei que eu poderia ter feito uma 16, 17 tranquilamente. Agora 18, 19, eu acho que eu vou passar um apertozinho. Entendi, entendi. Olha que da hora, muito bom, muito bom. E você vai jogar Burning Crusade ou não? Eu tenho jogado pouco. Depois que a Blizzard fez aquela pataquada com o pessoal, né, do aumento da mensalidade, sei o quê. Porque eu não vou te... Você já conhece minha história no UOL. Você sabe que eu sou meio amargurado com algumas decisões da empresa, né? Então, mas essa decisão me tirou um pouco a vontade de jogar, né? Eu até usei isso como... Essa... Desculpa. Desculpa o quê? Não me esquenta. Eu até usei... Desculpa pra poder parar de jogar o que você já tinha vontade. Não, 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 eu fiquei chateado mesmo, não foi uma desculpa. O que... Até o que eu usei é como simbologia, é aquela parada. Sabe quando você tá chateado com um amigo que você não quer conversar com ele por um período, não sei o quê? E depois volta... Não que volte ao normal, mas depois você retoma os laços? Foi meio isso que aconteceu. Eu fiquei um pouco incomodado, chateado com a postura da Blizzard, da empresa. Até porque já é de longa data que eu não gosto de algumas coisas que eles fazem. E aí eu fiquei parado e efetivamente eu voltei a jogar semana passada, entendeu? E aí foi quando vocês comentaram de... A galera comentou de... Ah não, vamos jogar junto, vamos tentar todo mundo na horda, não sei o quê. Aí você falou, eu tô lá na guilda e foi quando eu te mandei mensagem perguntando... É aquela guilda que tava do TED, que todo mundo tá lá, aí você falou, é, não sei o quê. Então... Não é que era desculpa pra jogar qualquer outra coisa mesmo, entendeu? Até porque não tem por que tá desculpa, é realmente... Era isso. E aí quando eu tava jogando, eu tava fazendo conteúdo mais... Casual. Por quê? Porque pra você fazer chave, pra você pulgar... Até dá pra fazer, dá, mas aí você demora muito tempo. Na live é meio ruim você ficar pulgando e esperando. Aí o pessoal, às vezes, não quer ficar conversando, quer ver conteúdo. E aí você... Fica lá, uma, duas horas pra conseguir uma pedra e vai fazer a pedra, quebra a pedra ou... O pessoal sai no meio da pedra, entendeu? Então eu tava fazendo conteúdo mais casual mesmo. Tava fazendo nada mais endgame, mais hardcore, assim, entendeu? Até porque não tinha grupo, né, pra fazer. Até a maioria do pessoal tava na horda e eu tava na aliança também, né? Sim. Então eu acabei não fazendo nada nesse sentido, entendeu? Por isso. Você terminou uma parte do mítico, né? Você tava falando que fez quatro bosses do mítico. O que você achou da raid? Não fizemos não. Na verdade, a gente fez três e o quarto... A gente chegou na última fase lá, próximo, de matar. Mas, na verdade, assim... Tá legal a raid. O grande problema, coisa que tá sendo hoje, é exatamente as pessoas que estão desistindo. Então a gente consegue montar um grupo coeso, semana que vem, e fala... Ih, um hiler parou de jogar. Aí, ah, o outro é desanimado. Então, assim, é recrute toda semana, filho. E aí isso tem ficado desgastante, sabe? Então a gente chegou um momento lá no nosso core que a gente botou o pau na mesa e falou assim, ó, quem vai jogar, quem não vai. E aí a gente viu que tinha, tipo assim, uns cinco ou seis que estavam sem vontade de jogar, porque os outros conteúdos sem ser raid estavam meio fracos. Aí a gente decidiu fazer uma pausa mesmo, cara. Entendi. Pra melhor do que ficar. Então, assim, hoje nós não estamos raidando, tá? Mas, assim, a raid eu acho que ela tá boa. As raids do OU, não sei, assim, eu sou suspeito, mas no geral elas são, a maioria das vezes, bem boas, assim, sabe? Não tem nenhuma mecânica maravilhosa, assim. Mas, assim, isso a gente pode até entrar depois num tópico que é... Eu vi um vídeo... Eu sou ruim de nome, né, Coja? Você sabe. Mas eu vou te falar e você vai saber quem que é. O vídeo do moço que fala de OU, que fala assim, já pegou seu cafezinho, sua batatinha. Ah, é o Bilbus, do Café em Suramar. Isso, é esse. Inclusive, fica aí um spoiler, eu vou gravar um podcast com ele, com ele e com a Dorna, amanhã, segunda-feira. Ah, que legal. Ele parece ser gente boa, velho. Eu gosto de assistir os vídeos dele também. O nome dele é Lucas. Ele tá falando uma coisa... Lucas. Ele tem a mesma profissão que eu, né? Ele é médico também. É, porque eu vi o negócio falando de o seu que é de residência, enfim. Aí, é... Enfim. E aí, ele juntou o que ele falou no vídeo com uma coisa que o Carlos, que é o raio de líder da guilda que tá... É, o líder da guilda também, tá... Ele continua jogando de DK? O Carlos? Ele continua jogando de DK. Tá jogando de DK. Ele upou um Loki, mas aí acabou ficando de DK mesmo. É... Que é tipo assim, eu tentei jogar outro jogo. E aí, eu joguei Black Desert. É isso que eu chamo? Aham. Tem. Um que é meio japonês? É. Que até o Hooligan tava fazendo os vídeos. Não, acho que esse é o Lost Ark, não é? Lost Ark. Isso aí. Eu joguei Lost Ark. Caralho, você baixou o jogo russo e colocou a tradução? É isso mesmo? Fiz tudo isso. Caralho, que... Mas... Gente, pro Aegis fazer isso é porque ele realmente queria testar o game. Só digo isso, velho. É, na verdade, esses Lost Ark, já tinha um tempão que eu tinha visto o vídeo, que já saiu o vídeo dele, um tempão. Sim. Cara, eu lembro que tinha o... Coisa, não sei se você vai lembrar disso, é... Tinha o Bill aposentado. Sim, claro, o Bill, gente boa demais. E aí, o Bill tinha mostrado esse jogo e eu falei, caralho, esse jogo quando sair vai ser legal demais, eu não sei o que e tal. E aí, quando pipocou, como eu vejo muita coisa de WoW, pipoca essas coisas do gerador de WoW, tudo, né? E pipocou um vídeo do Hooligan falando sobre isso, como instalar e tal. E aí, eu vi que não parecia uma coisa difícil demais, falei, vou tentar. E aí, testei, né? Mas não queria pagar o NoPing, joguei três dias. Aí, só usei o NoPing grátis. Mas, enfim. Mas, não, porque, por exemplo, se eu parasse de jogar WoW, eu pagaria o NoPing pra jogar Lost Ark, sem problema. Mas eu não queria pagar o NoPing e mais o WoW e, enfim. E não ia jogar direito mesmo, hein? Mas, assim, o que me fez parar de jogar esse jogo foi mais... Porque a galera não tá jogando ele. Mas aí, o que acontece? O que a gente joga o WoW, né? E aí, eu vou voltar pra minha conversa de novo, né? Eu acho que a gente ainda não tem um MMO que é tão fluido igual o WoW, tá? Eu já fui um cara que quis muito upgrade do gráfico do WoW pra tirar esse modelo clique, né? Que você clica e fica com alvo fixo, entendeu? Pra trocar aquele de você mirar na tela. Mas, quando você faz isso, cara, você deixa o jogo muito mais lento. Por que que o povo gosta de jogar WoW? Porque o WoW é um jogo rápido, entendeu? Beleza, você tem skill. Por exemplo, eu tô jogando de MMO, tem skill de 2.3 segundos. Tem, mas tem um monte de coisa em instant cash que é 1 segundo. E nesses jogos é tudo 2, 3 segundos. Porque ele tem que dar uma espadada e dar tempo de um cara fugir. No WoW não, bloqueia sozinho. Bloqueia automático, né? Você tem uma chance de skiv e tal. Então, eu acho que isso tudo deixa o World of Warcraft muito mais dinâmico, entendeu? E aí, eu não sei nem se valeria a pena pro WoW lançar realmente um WoW 2. Pra eles lançarem, eles teriam que deixar o estilo de jogabilidade parecido. Porque eu acho que se eles deram upgrade nesse estilo, né? Teria que aprimorar. Mas, realmente, o outro estilo não é agradável pra se jogar a longo prazo. Entendeu? O WoW é um jogo que consegue ser mais competitivo. Por quê? Como você tem que fazer a rotação direitinha nos mínimos passos, você tem como medir dano. E é isso que é a graça do jogo. Entendeu? Nos outros, não. Todo mundo vai batendo e mata. É só ficar vivo. Não tem, tipo assim, corridas de DPS, eu bati mais que você. Não. Todo mundo sai batendo. Então, a cobrança é muito menor. E a cobrança ser maior no WoW é o que motiva os jogadores, tá? Por que que a Blizzard, quando vai fazer a... Como é que chama? O MDI aqui. Ela bota o DPS pra galera ver. Porque a galera gosta de ver isso. Entendeu? Nós vamos chegar ao ponto que se bobear na próxima expansão, o DPS já vai vir direto no jogo, velho. Tá faltando pouco pra isso. Desculpa. É, promessas já é. Se vir, semestre que vem, vocês me contam. Mas, enfim. Eu acho que a gente vai evoluir pra isso. Pro momento que o DPS vai estar no próprio jogo. Entendeu? Porque é isso que os jogadores gostam. Você tá falando do details e do escada, né? Pra quem não entendeu. Do escada. Exatamente. Ou do recount, se a pessoa usar recount. Do recount. Hoje em dia, acho que todo mundo usa mais details mesmo, né? Mas, enfim. Já foi muito recount, né? Muitos anos. Depois virou escada e agora é mais details. Mas, enfim. E eu acho que é isso que deixa o WoW divertido. O seu gameplay mais rápido. É um jogo que tem pouca conversa. E mais luta. Tá? Então, tentei jogar também aquele Final Fantasy. Que chama? É, Final Fantasy. Tem. Cara, Final Fantasy. Você começa a jogar o jogo. Meia hora você não deu uma porrada. Você só conversou, velho. Entendeu? Aí eu comecei a jogar. 20. Sem mentira. Eu acho que eu marquei uns 23 minutos. Porque eu não sabia onde estavam os caras pra conversar ainda, né? Aí quando eu dei a primeira porrada, eu não gostei. Aí eu criei outro char. Eu, porra, 23 minutos pra eu dar a primeira porrada. Pra saber se eu gosto, velho. Porra, não. Não vou jogar esse jogo, não. Desisti, velho. É, então. Mas é que são... Eu acho que assim, o... Não... Desconsiderando tudo que você tá falando. Que eu acho que a opinião, cada um tem opinião. E faz sentido. Se você é um jogador de WoW e pensa assim, deve ter milhares de outras pessoas. Porque a gente tá falando de um MMO. Que pensam assim. É... Mas eu acho que os outros jogos, eles não são dinâmicos. Porque eles não fizeram pra ser dinâmico. Do jeito que é o World of Warcraft. Entendeu? Eu entendo que você tá falando de... Desse dinamismo, tá? Pra jogar. E aí eu vou pegar como exemplo. Como eu tô jogando outros MMOs e tô jogando outras coisas. Vou pegar o Elder Scrolls Online. Você sabe que eu não gosto de curar no World of Warcraft. É uma coisa... É uma responsabilidade que eu não gosto. Nunca joguei de healer, correto? No Elder Scrolls eu só jogo de healer. E por quê? Porque a cura no Elder Scrolls, ela vai pra quem precisa. É muito louco isso, né? Minimiza o desafio. Não, porque o desafio no Elder Scrolls é você economizar a sua mana. E saber curar e combar as curas corretas. Esse é o desafio do jogo, tá? Mas... Não seja muito punitivo, né? Porque o O é muito punitivo. Não, ele... Se você não curou o cara, ele morreu ali. A culpa é do healer. Ah, não. Lá eles não têm isso, né? Que a culpa é do healer. Às vezes o cara não fez a mecânica, porque lá é action, né? O O também, né? Sim, mas o que eu quero dizer é que assim, exatamente por você ter uma cura que ela vai aonde precisa, esse fator da responsabilidade de você olhar na tela e determinar quem você tem que curar, isso pra mim é mais confortável, entendeu? Porque eu sei... Não precisa fazer isso. Eu não preciso fazer essa escolha. A minha escolha é diferenciada. Então, por exemplo, se a gente tá numa masmorra veterana lá, onde você tem uma mecânica que você vai tomar muito dano. Vamos falar de tomar muito dano, tá? Igual tem no OU. Muito dano, não sei o quê. Você tem que saber, por exemplo, qual é o combo de habilidades que você vai fazer, porque as habilidades, elas curam por segundo. Todas as habilidades lá dão dote, praticamente. Então, não adianta eu ficar spamando o botão 1, porque eu tô renovando o dot. Então, eu tenho que colocar o 1, depois o 2, depois usar o 3, voltar pro 1, entendeu? Então, a lógica da rotação, neste caso, ela é mais importante. Mas eu acho que também... Então, você vira meio que um DPS que cura. Exatamente. Você vira um DPS que cura. É exatamente isso, né? E no caso, já que a gente tá falando... E o OU já conseguiu implementar isso e tirou, né, velho? Exato. Que era o caso dos Priest Discs. Sim. Que era só bater e já ia pros caras que precisavam. Sim. Todo mundo adorava jogar de Priest Discs. E aí, realmente, precisava ser nerfado, porque ele tava batendo e curando, né? Aham. Então, porra, bota o dano dele, tipo, quase nulo. Mas deixa o estilo de gameplay, né? Uhum. Sim. Então, é assim... O que eu, sinceramente, acho não é nem que não surgiu um outro MMO. As pessoas nem sempre estão abertas a quererem conhecer um outro MMO. É óbvio que quando eu tava começando a jogar Elder Scrolls Online, eu até conversei com um amigo meu e falei assim, caramba, velho, o jogo é complicadíssimo. E não é que o jogo é complicado, você já tá acostumado com as mecânicas do World of Warcraft. Então, elas são divertidas pra você. Até você entender como é que a mecânica vai ser divertida no outro game, às vezes você desanima. Que nem pra você. Não é divertido ver história. Você não gosta de blá, blá, blá. Você já abortou Final Fantasy, por exemplo. Entendeu? Você também... Você também... Eu sei que você não é um cara que gosta de grindar. Né? Não é. Então, Black Desert não é pra você. Entendeu? Então, é assim... Não é... No celular, Black Desert. Não é à toa que o World of Warcraft, ele é um dos jogos mais importantes do mundo dos games. Não é à toa que o World of Warcraft, ele tem no museu da tecnologia, no museu do videogame, ele tem um lugar lá. Os desenvolvedores souberam como pegar as melhores coisas de cada um dos jogos e trazer, entendeu? Pra dentro do World of Warcraft. E também acho que se o World of Warcraft fosse evoluir, ele perder o target, o tab target, seria descaracterizar o jogo. Seria. Eu já pedi muito isso e hoje eu vejo que não faz o menor sentido. Mas eu queria voltar numa frase que você falou que... Ah, gente, eu tinha uma coisa tão interessante pra falar. Fala. O que você falou antes, velho? Repete a última frase antes aí, velho. Eu vou ter que voltar na gravação. Você falou uma coisa super que eu queria falar. Ai, não sei. Agora, agora, agora você me perdeu. Eu tava falando de como o World of Warcraft é um jogo importante. E por que que ele tá no hall da fama, por que que ele... Ah, é isso. Lembrei. É. Quer dizer, lembrei? Deixa eu pensar aqui, reformular minha frase aqui. É... Não, não lembrei, não. Eu tenho Alzheimer. Desculpa. Mas era sobre isso mesmo. Mas eu ia falar alguma coisa muito importante. Uai, fala então alguma coisa muito importante. Como assim você não lembra, velho? Tá velho. Eu tava falando e aí, tipo assim, eu tô ficando idoso, velho. Entendeu? Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Aí, uff. Corta essa parte, Coja. Não vou cortar nada. Esse podcast não tem edição. Não. Corta essa parte que ninguém é obrigado a falar. Lembrei, esqueci, lembrei, esqueci. É... Mas aí, voltando lá no Coja, depois que ele cortou. Começa daqui, tchap. É... Não, e eu acho que o WoW foi um jogo... Você falou de grind, né, velho? Eu não gosto muito de grind. O povo reclama muito que o WoW antigamente era bom, né? Mas, cara, é só você olhar o Bane Crusade e o Clássico, velho. A galera joga, upa. Quantos estão lá raidando no Clássico, velho? Ninguém, velho. Entendeu? Então, assim, o WoW soube, soube evoluir. Entendeu? É lógico, tem defeito? Super tem, velho. Mas se a gente estivesse no WoW Retail, né? No WoW atual, o farm que tinha naquela época, no WoW não tinha três jogadores, filho. Entendeu? Não ia ter ninguém. Porque, cara... Quem... Vamos lá. Mais uma coisa que eu escutei outro dia. Acho que eu fui na live. Não sei se era do Alanzoca, de alguém, assim, né? Alguém comentando... Aí ele tava falando de... Isso mesmo. Ele tava comentando sobre WoW 2. E aí alguém tava falando alguma coisa de World of Warcraft, né? Aí o cara do chat dele falou assim... Não, quem joga World of Warcraft são os caras de 40 anos. E é tipo isso mesmo. Entendeu? Quem jogou é os velhos. E os velhos tá tudo trabalhando, filho. Então, não tem muito que vai conseguir grindar igual na época do Clássico. Na época do Clássico, a galera tinha 16, 17. E é 18 anos. Hoje essa galera tem 30. Tem 35. Entendeu? Então, o WoW soube evoluir. Eu até acredito, sabe? Não vou falar com você que é perfeito, que não é não, só. Não é não. Tem muitos defeitos mesmo. Eu reclamo de um monte de coisa. Mas eu acho que o WoW soube evoluir na medida do possível. Entendeu? E posso ser muito criticado por isso? Provavelmente irei. Mas falar com você que o desenvolvedor não escuta nada, também é mentira. Não é verdade. Porque teve algumas coisas que melhoraram sim, tá? Tá. Por exemplo? O grind. Você tem que formar reputação pra entrar nas dungeons, velho. Você tem que voar até a porta da dungeon. Entendeu? O próprio Looking for Raid, pra quem não tem tempo de jogar, mas quer ver como é que é a raid. É um trem ridículo? É. Mas a pessoa menos consegue ver. Ela vê a história, né? Que é a história da raid. Entendeu? E aí eu vejo muita pessoa reclamando. Não, tem que tirar porque é ridículo. Velho, se você acha que não é pra você fazer, não faça. Deixa. Quem quer fazer, fazer. Entendeu? Você não é obrigado. Looking for Raid não vai trazer nada demais pra você. Não tem nenhuma coisa de não. Mas tem que fazer Looking for Raid, senão eu vou perder pontinhos. Não. Não precisa. Se você faz a raid mítica, heróica, já é o suficiente. Então você não precisa pisar no Look for Raid e você não precisa de falar mal também dele. Entendeu? E aí o localizador de grupos, a junção, né? Pra você localizar pra Massmorra, sabe? Eu acho que, pô, ou tem evoluído bastante nesse sentido. E se não fosse isso, não tinha o gol. Se dependesse de ter uma guilda e você ficar achando pessoinha só lá pra jogar, filho, eu mesmo ia fazer uma dungeon a cada 15 dias e eu olhei lá, velho. Entendeu? Porque aí tem que ser o horário, o horário que o povo tá. Aí tem três negros, mas não tem cinco. Entendeu? Então assim, eu acho que realmente... Mas o WoW teve muita coisa boa que eles tiraram que eu não consigo entender também, tá? Só antes de você falar, não guarda, anota aí. Vou te contar uma curiosidade. O pessoal sabe que eu tô jogando bastante Elder Scrolls Online em live e eu ando acompanhando algumas pessoas de Elder Scrolls Online. Éder, as reclamações do pessoal de Elder Scrolls Online são as mesmas que a gente faz do World of Warcraft. Mas é guspido e escarrado. Ah, porque os desenvolvedores não olham pra gente. Ah, porque agora eles vão mudar isso e vai ficar ruim, não sei o quê. Ah, porque esse farm e não sei o quê. Ah, porque eles... É tudo igual, Éder. É muito engraçado. Só tira o jogo. Pode ter certeza que o pessoal de Black Desert reclama do mesmo jeito. Pode ter certeza que o pessoal de Final Fantasy, talvez o pessoal vai falar que não, mas talvez reclame das mesmas coisas, né? Porque o Final Fantasy hoje em dia é a menina dos olhos da maioria do pessoal que parou de jogar o WoW, né? Então... Sim. Enfim, mas todo o MMO que eu ando vendo, ou, no caso, ou o World of Warcraft em especial, o pessoal... O pessoal não, o World of Warcraft... É, o World of Warcraft ou o que quer que seja o... Como é que chama? O Elder Scrolls Online. Cara, as reclamações são as mesmas, Éder. É muito engraçado isso, velho. O pessoal não muda, não troca o tisco, saca? É tudo a mesma coisa. E tem um jogador que vai reclamar de uma coisa e outro que vai reclamar de outra, entendeu? Vai ter gente que vai vir aqui e vai reclamar que... Olha, alguém chegou. É o Temujin. Fala, Temuca, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo. Olha o Éder conosco. Tudo bom, Éder? Faz saudade mesmo. Tudo ótimo. Pois é, eu também. Aqui. Rapaz, você já vira um trovão que vem a prestação, cara? É, o que tava acontecendo aí? Não, teve um que caiu. Tipo, eu vi o relâmpago caindo aqui do lado de casa, né? Aí eu vi, pô, tá vindo um trovão grande, porque ele caiu bem perto mesmo, acho que caiu no prédio do lado. Mas ele veio caindo aos pouquinhos, velho. E tremiu o prédio a cada ressoada que ele dava. Aí tremeu um pouquinho. Aí de novo, de novo, de novo. E tudo tremendo aqui em casa. Tirei tudo a tomada, velho. Tá doido. Vai, tá certo? Foi bizarro. Foi bizarro, cara. Tava caindo uma trovada boa aqui. Tá certo. Eu cortei o raciocínio do Éder, ele tava falando alguma coisa aí que não sei. Vai lá, Éder. Não lembro, eu fiquei impactado com o seu trovão. Não, tem um Jim, ele tá muito esquecendo as coisas, velho. Ele tá muito parada velho, sabe? Eu tô velho. Nossa, eu tô uma coisa horrorosa. O velho aqui sou eu e é ele que não lembra das coisas, mano. É a idade, Éder, eu entendo. Não, mas assim, eu sempre esqueci muitas coisas, né? Mas tô esquecendo de coisas recentes. Mas aí, voltando ao raciocínio que eu estava, tem um Jim. A gente tava falando sobre reclamações dentro do jogo, né? Eu tava falando que o povo reclama muito do WoW, mas eu acho que o WoW evoluiu muito e muita coisa foi pro caminho certo. Não evoluiu só pro ruim, não. Tem muita coisa ruim? Tem. A gente tem que reclamar? Com certeza. Mas tem muita coisa que veio que, se não tivesse aqui, talvez o WoW não tivesse metade dos jogadores, entendeu? Então, eu tava citando no exemplo do próprio Looking for Raid, sabe? Eu acho que o Looking for Raid foi uma coisa boa pra galera que é softcore poder ver. Ah, mas eu vejo o negro reclamando, tem que tirar o Looking for Raid. Pra quê, velho? Se você não acha que tem que fazer, não faça. Pronto, tá resolvido. É só não fazer. Ele não é obrigatório. Você não precisa fazer Looking for Raid pra pegar nada. Porque se fosse uma coisa assim, porra, mas o Looking for Raid é chato. Mas pra eu pegar o máximo do meu personagem, eu preciso fazer Looking for Raid. Não, você não precisa fazer Looking for Raid pra nada, entendeu? Então, assim, é isso que me estressa nesse povo, entendeu? Concordo. Entendi. Ah, o... Enfim, o WoW hoje em dia é aquela parada. O maior pecado do WoW é querer atender todos os públicos, porque é impossível. E aí ele acaba fazendo um serviço, mais ou menos, em todas as frentes. Eu acho que esse é o principal problema do WoW hoje em dia. Porque as reclamações são diversas, né? Nunca é contra uma coisa só. Tem gente que reclama que é casual demais, tem gente que reclama que é fácil demais. E a grande maioria que reclama que é fácil demais nunca fez Raid do Mítico, nunca fez Pedras Mais Altas que 15, 16. Enfim, tem N pessoas reclamando sobre N fatores diferentes do jogo. E eu concordo com a maioria das reclamações, em vários aspectos, né? Mas, assim, eu acho que o WoW peca justamente por tentar atender a todo mundo, o que é algo meio que impossível. Porque você acaba não tendo tempo, né? De refinar isso tudo e acaba criando sistemas que são menos bons do que eles poderiam ser. Eu diria. Tem muita coisa boa no WoW, mas eu acho que muita coisa boa que poderia ser muito melhor. Sim. Entendi. E aí, o que eu tava falando também com ele, é que, assim, apesar de... O que me preocupa mesmo é o rumo que a empresa tá tomando, sabe? Sim. Isso eu sou um pouco preocupado mesmo com o WoW e confesso pra vocês. Entendeu? Essa galera que sai aí, sabe? Não, mas não tem mais ninguém pra sair. Todo mundo que era importante já saiu, entendeu? Agora não tem mais ninguém pra sair. Maneira de falar. Tem, sim. É. Quem tem? Ah, essa semana saiu o artista-chefe do Overwatch 2. Eu vi a notícia. O Bellar comentou depois também, num dos vídeos dele, que ele... Ah, tem um carinha que eu gosto, que é o Ian Stadikostas. Ele não saiu ainda não, né? Não vai sair. Ele nem vai sair. Ele não tem... É o que eu comentei com o Coja, acho que foi podcast passado que a gente falou. O Razzikostas não tem cancha pra sair e arrumar uma vaga tão boa fora da Blizzard quanto ele tem dentro da Blizzard, entendeu? É... Mas eu não vejo ele com tanta imposição de mercado quanto a maioria dos devs que a gente viu saindo tem. Entendi. Saíram alguns menores do que ele também, mas os que saíram menores do que ele já saíram com algo certo. Eu não acho que o Razzikostas saia pra ser diretor de um jogo do tamanho do WoW ou próximo disso em outra empresa, saca? Eu acho que ele não tem essa... Esse cacife todo, né? Esse cacife, assim, é. Ele não é o Jeff Kaplan, por exemplo. Jeff Kaplan é, porra, um revolucionário da indústria em alguns pontos, né? Por quê? O Jeff Kaplan é o criador do WoW, praticamente. A parte de quests inteira, quem fez foi ele. Tipo, o... Ele era o quest designer do WoW Classic. Isso, o WoW. É, ele era o quest designer do WoW Classic. Ele criou o... Ele é um dos diretores do... Originais do World of Warcraft. Ele trabalhou em Diablo. Ele tem vários jogos dentro do currículo dele. Na época que os jogos tinham sucesso, né? É, tipo, ele é o criador de grandes sucessos da Blizzard. Então, ele tem lá no currículo dele. Eu fui o desenvolvedor do Diablo 2, tá ligado? Tá lá no currículo dele. Eu fiz isso e isso. É, o World of Warcraft, ele que fez muita coisa. Overwatch, ele era o diretor do Overwatch. Que foi pra bem ou pro mal, quando saiu um jogo, de certa forma... Evolucionário também, é, exatamente. Vendeu pra caralho. Game of the Year. Ele tem um Game of the Year nas costas, entendeu? Também. Não, e eu ouvi também que o Overwatch é um jogo que no Brasil caiu muito. Mas nos Estados Unidos parece que não caiu tanto, igual aqui não, velho. Parece que lá ainda tem uma galerinha que joga. É que brasileiro gosta de CS, né, velho? É, e o brasileiro tem o CS, tem o Free Fire e tem... O brasileiro, ele foca mais nos free-to-plays por uma questão monetária mesmo, diria, né? Sim. Não que o Overwatch é... Pagou-joga, né? Ele não tem... É, bite-to-play, mas... Mas a barreira de você pagar é grande, entendeu? E o CS, de qualquer maneira, era barato, né? É baratinho, né? É, e muita gente começou jogando CS craqueado, né, velho? Vamos ser sinceros. Comprava lá o... Sim, eu joguei. Há muito tempo atrás. Eu jogava CS no Nause. Lá, ixi... Eu tinha meus... 3, 14 anos ainda. É, provavelmente era, mas enfim, era na LAN House. O cara devia ter, tipo, uma cópia que ele craqueava pra todas as máquinas, a mesma cópia do CS. Mas só jogava em LAN na época, né? Não tinha tanto... Pelo menos a gente não jogava da LAN House online, né? A gente não jogava só na... Ali na rede da LAN House. Mas era... Era... É um jogo muito popular no Brasil há muitos anos, né? Então... Aí tem Fortnite, que é tudo free-to-play. Você entra de graça, né? Não, mas eu acho que o negócio é que esses jogos, eles sobreram trabalhar, né? Assim, já ficou mais claro que a luz do sol, que o modelo de Season Pass é o que vai pra frente, né? Infelizmente, poderia. Não só isso, né? A maioria desses jogos que... É assim, ó... Quando a Blizzard lançou Overwatch, todo mundo perguntava pra Blizzard assim... Ah, mas esse jogo, ele vai ser competitivo? Esse jogo vai ser isso e aquilo? E o PR da época, né? O Relações Públicas, que se chama André de Abreu. E... Na época também, o PR América Latina, né? E o brasileiro, que era o Daniel Kawano. Eles falavam a seguinte coisa. Não, mas a gente não decide nada. Quem decide é a comunidade. A Blizzard não é uma empresa que faz... É... Esports. A Blizzard é uma empresa que faz jogos. Eles sempre soltaram isso, né? Ah... Isso é miguei pra mim. Claro que é miguei, né? Mas, enfim... Mas toda empresa que acaba fazendo um esports... E você pode pegar agora o Free Fire, que virou uma febre... Ela investe demais no seu esports. Ela investe. Né? Qual que é a premiação do Free Fire? Qual que é a premiação do Fortnite? Quais são as premiações dos outros jogos? São premiações monstruosas. E a Blizzard... É nota, LOL, né? É. Mas eu não acho que é só isso, não, velho. Não é isso que mantém a base de jogos. Mas isso ajuda, ô, Éder? Ajuda. Mas se a Blizzard colocasse conteúdo, tipo um Season Pass, um Overwatch, tinha muita gente jogando até hoje, que já tem muita gente que pagou, velho. Porque o Overwatch é um jogo pra Season Pass. Ele é tipo um Fortnite, se você parar pra pensar. Exatamente. Ele é um jogo pra Season Pass, mas por exemplo... Devia ter lançado ele free-to-play e feito Season Pass até hoje, ganhando dinheiro no Season Pass, que a galera compra mesmo no Season Pass. Eu só quero mencionar de novo o quanto eu odeio o Season Pass e esse modelo de negócio, tá? Mas tudo bem. Mas esse é um modelo... Infelizmente é um modelo que dá certo, né, Termoginho? É caro demais, mano. Season Pass é caro demais. Mas, assim, tem Season Pass que vale a pena. Eu concordo que tem alguns Season Pass que são fantásticos. Se eu não me engano, eu paguei um Season Pass do ESO. Era o ESO que tinha um Season Pass? Não, Elder Scrolls não tem Season Pass. Era um jogo tipo Elder Scrolls, então. Era um jogo medieval que eu paguei um Season Pass e valeu muito a pena. Mas era... Ah, não. Era da Ubisoft o jogo. Eu não lembro agora qual jogo foi. Mas foi um Season Pass que valeu muito a pena, porque veio muito conteúdo durante pelo menos um ano que eu... Não é o For Honor? O Season Pass que eu paguei. Não, o For Honor não. O For Honor eu achei uma bosta. Eu não joguei muito, não. Eu não lembro agora qual é o nome do jogo. Não vou lembrar. Faz tempo já. Tem uns 5 ou 6 anos isso. Foi um Season Pass que foi bem recheado, sabe? Veio bastante coisa e tal. Valeu bastante a pena. Mas o problema, na minha opinião, do Season Pass é que ele não é claro o que vem no Season Pass. Pra mim é o principal pecado de Season Pass hoje em dia. Porque o Season Pass ele vende assim. Ah, você vai receber isso aqui. Tal DLC, normalmente já garantido, né? Eles já te falam o primeiro que vai sair. E todos os outros DLC que saírem esse ano. Quais são os DLC que vão sair esse ano? Sei lá. É os quais que eles inventaram. Pois é, os que saírem. Mas não tem... Não tem... Você tá comprando, meio que comprando Early Access, né? Tipo, você... É pré-buy de jogo. Que eu odeio fazer, né? É, você compra sem ter a certeza que o negócio vai ser legal. Você não sabe se o jogo é bom ou se o jogo é bom. É, você tá pagando o investimento dos caras. Exatamente. Você tá pagando sem saber o que você vai receber. Eu não gosto desse modelo de negócio. É. Eu entendo que é... É, eu entendo que é o futuro e que, enfim, a grande maioria da indústria tá migrando pra isso. Eu acho melhor do que Lootbox, pra deixar claro. É melhor do que Lootbox. Se migrar pra isso ao invés de Lootbox, show de bola, tô feliz. Mas... Mas também não é o ideal ainda. Mas não é o ideal pra mim. Tipo, se eles tivessem um modelo planejado. Tipo, ah, o jogo saiu, beleza. Aí você comprou o jogo lá. Aí eles lançam junto com o lançamento do jogo Season Pass, que são as coisas que eles estão desenvolvendo pros próximos seis meses, digamos assim. Mas eles te mostram o que são essas coisas ao longo de seis meses. Mais ou menos como funciona, eu diria... Ah, como é que chamava aquele site de financiamento que o povo pedia... Catar... Kickstarter. É, Kickstarter. Sim, ainda existe. Eles te davam... Eles, tipo, ainda existe, é. Eles te davam uma timeline de quando ia sair o jogo, né? O esperado. E quais são os benefícios que você tem por fazer aquele investimento e o que você pode esperar de retorno sobre aquilo. Acho que se os Season Pass fossem mais claros, assim, e tivessem mais... Mas obrigações vinculadas a ela, tipo, ah, você tem um Season Pass, dentro desses Season Pass vão sair quatro DLCs, duas dessas DLCs são expansões de missões que você vai fazer, que estão em desenvolvimento, e outros dois DLCs são de pacotes de cosméticos. Então você vai ganhar tantas roupinhas nesse aqui e tantas roupinhas naquele ali, por exemplo. Digamos que, não sei se Fortnite caberia nesse modelo, mas digamos que fosse Fortnite, entendeu? Ou algum outro jogo parecido com isso, tipo, sei lá, GTA V. GTA V pode ser isso. Você ganha uma campanha pequena nova aqui, outra campanha pequena, que tem o GTA Online, né? Uhum. Outra campanha nova aqui, e nesse meio de campo aqui você vai ganhar tantos carros novos, tantos novos, tantas roupinhas, e nesse último aqui também tem mais tantos carros e tantas roupinhas. Se fosse mais explícito assim, né? Eles te mostram uma timeline do que vem e como vem, eu era mais a favor, mas não costuma ser. Pelo menos os que eu já vi. Ah, nunca era, não. Pois é, devia ser, porque aí você tá comprando e você sabe o que você tá comprando. Mesmo que você não saiba quais são os carros e quais são as roupinhas que você tá comprando e como são as missões, né? Você tem uma ideia do que você vai receber em troca. É, não. Se o cara falar assim, ó, vou te dar três carros. O cara te der três Fusca, você sabia que você ia ganhar três carros. Não, você vai ficar feliz com os três Fusca? Não, mas o cara entregou o que ele prometeu. É três carros. Entendeu? É. Exatamente. Se não for igual o Mount do WoW, né, que só muda de cor de uma temporada pra outra, tá valendo. É. Não, mas... Vou te dar três montarias, três cores. Uai, mas continua sendo honesto. Entendeu? É, é honesto. Aí já viu... É, é honesto mesmo. Não, honesto é uma palavra muito forte. Aí eu acho que já tá numa área meio cinza da história. Que é isso? Olha você. É tipo a Silvanas, que é moralmente cinza. Moralmente cinza, velho. Quem foi que eu entendi? Eu só acho que honesto é uma palavra muito forte pra recola. Que é isso? Mas assim, é... Talvez se o Overwatch tivesse feito isso, tinha mais valor, né, até hoje e tal, se ele tivesse seguido esse modelo. Mas assim, a Blizzard já ganhou muito dinheiro também com o Overwatch, pagando, né, Werner? No começo ele foi full price aí e vendeu horrores. É, fora o tanto dos lootbots que vendeu também, né, dos cosméticos dele lá, vendia bastante aquilo, eu lembro que ele... Ainda vende, né, velho? Ah, mas eu acho que... Sei lá, eu... No Brasil não, né? Talvez lá fora ainda tenha, né, mas isso é... Porque lá fora eles vendem também, pelo que eu vi, porque tem a Liga Overwatch, né, que é uma palhaçada, mas enfim, tem gente que gosta. Que eu tô assistindo agora só pra ganhar moedinha. E aí, tipo, parece que... E aí tem os trouxa que assiste só pra ganhar moedinha, sabe? É, tipo, foi eu. Eles vendem os cosméticos dos times também, das equipes, né, você pode comprar o uniforme do Lúcio, do time e tal, e tudo mais. É, mas vende, entendeu? Se tem gente torcendo, tem gente que compra, eu acho. É, é igual você comprar camiseta de time de futebol, exatamente. Exatamente, o cara compra o uniforme do time porque ele acha legal, ele torce pro time e tal. Eu acho válido, eu acho válido. Enfim. E eu acho que é mais honesta essa comercialização do que a lootbox, entendeu? Porque você sabe que você tá comprando, por que que você tá comprando. Entendeu? Ele tão apelativo, é apelativo, mas, entendeu? É melhor. É que, assim, vamos ser bem sinceros, as skins do time é um monte de cor, entendeu? E a bandeirinha é só, velho. Não é, tipo, skin, skin, né? Mas eu vou te falar igual o outro, skin é uma palavra muito forte, entendeu? É um recolor da skin básica, entendeu? Não é nem um recolor de uma skin épica, não. É um recolor da skin básica. Mas é a mesma coisa com a... É, o que que justifica, por exemplo, você entra numa loja de esporte, da Centauri. Aí você vai comprar uma camisa... Ah, você vai comprar um uniforme. Você vai comprar uma camisa da Nike. Eu não tenho a menor ideia de quanto tá custando, tá? Deve ter uns 20 anos que eu não entro numa loja da Centauri pra comprar uma camisa de esporte, mas enfim. Digamos que eu tô nesse cenário de novo. Aí a camisa da Nike padrão, aquela camiseta é pra corrida, né? Sem marca, sem nada, só com o símbolozinho da Nike. Branca ou preta ou cinza, a cor que você preferir. Custa 100 reais. Aí você vai olhar, não, eu quero a camisa do Flamengo da Nike. Bem a mais patrocinadora do Flamengo. Agora Flamengadito, mas que seja. Aí a camisa do Flamengo é o mesmo material, é o mesmo tipo de camisa, só que tá com as cores do Flamengo, tem o escudo do clube ali. Custa 350 reais. Caralho. Mas é uma... Não, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado, eu tô ligado. Eu sei disso, por isso que eu falei, ai, caralho. A tecnologia, o material, tudo dessas camisas costuma ser similar, sabe? Se for melhor, não é tão melhor assim, é um pouco melhor a qualidade do material e tal. E ainda tem, tipo, as camisas de time, tem assim, tem a original, a original mesmo e a própria empresa, tipo a Adidas. Faz a paralela. A camisa, a camisa original, a paralela e a paralela da paralela, eu já vi disso. Na época que o Flamengo era da Nike, tinha três camisas de modelos diferentes, as três do Flamengo, com aparência muito parecida, mas quando você pegava nas três, você sentia diferença de material de uma pra outra. Só que tinha uma de... Eu não lembro agora os preços, mas uma era 100, a outra era 150 e a outra era 300 reais, sabe? Eles mesmo já criaram o camelô. É, mas o camelô vende a 10, né? A diferença é essa. Sim, mas aí, por exemplo, tinha muita gente que não conseguia comprar porque custava 300, mas 100 dava, entendeu? 100 dava, exatamente. Eu comprei, na época eu comprei a de 100, eu peguei a genérica. Exatamente. Porque é caro. Então, mas é uma skin dentro do jogo, velho. Poderia ser uma coisa melhor. Concordo, é realmente. Concordo com você. É uma skin, entendeu? É isso que eu tô te falando. Não é uma blusa que você vai vestir. Então, mas é que você tá levando pra algo, é que aí você vai levar a discussão pra bens de consumo palpáveis e não palpáveis, né? É, certo. E aí isso daí é muito subjetivo, Werder, né? Tem gente que vai pagar, que nem, vamos pegar o rei pra isso? As skins de faca de CS. Tem skin de faca de CS que custa mil reais, velho. Mil reais. Eu não pagaria, mas tem cara, e tem cara que compra só pro cara andar com a skin. O cara nem consegue ver a skin direito, porque fica aquela coisa meio estranha. A mão do boneco cobre mais da metade. Exatamente, mas quem tá jogando com ele vai ver e vai falar, caralho, o cara tem skin, entendeu? Não, e skin de FPS igual o WoW, eu acho que você não enxerga o personagem ainda, eu acho um trem meio ridículo. Pois é, certo. Mas tem gente que, uma vez eu escutei isso, não foi você, foi alguém que falou, os caras inventaram montaria no WoW pra você mostrar pro seu amigo aquilo que você tem. Lembra aquela propaganda? Talvez, eu acho que vocês vão lembrar porque vocês não são tão novos assim. que foi cancelada, que era uma menininha com a tesourinha da mina e fazendo. É, exatamente. Eu tenho, você não tem. Essa propaganda, ela foi abolida. Cara, a tesoura vendeu, mano. A tesoura vendeu. A montaria e a skin é isso. É, eu tenho, você não tem. Entendeu? Tipo, ah, eu quero ter. O que eu faço pra ter essa porra? Entendeu? Então, é muito subjetivo, cara. Eu, particularmente, tem coisas que eu não pago, mas tem outras coisas que, tipo, vamos dar aí um exemplo. Se você tivesse dinheiro sobrando, sobrando, tá? Dinheiro não é um problema pra você. Você não compraria, por exemplo, uma placa de vídeo de 18 mil reais, que é o quanto tá valendo hoje a placa? Não vem falar. Eu sei que, eu tô ligado, vocês vão falar, não, não sei o que. Dinheiro não é problema. Não é problema. Se dinheiro não fosse um problema, tipo, eu tô tranquilaço, milionário, vida resolvida, sem ter onde gastar, eu teria o melhor computador do mundo. Exatamente, entendeu? Os caras, eu acompanho um canal... Eu tenho nove Supermaster Turbo Charge de não sei o que, que toca Macarena enquanto tá rodando o computador. Cinco placas de vídeo, teria, certo? Eu acompanho um canal chamado Pipoca Tech. Eles são muito legais. Eles montaram um computador que a chamada do vídeo é montamos o computador do preço de um carro. Entendeu? Tranquilo. Hoje não é uma coisa muito difícil, né? Não, só botar duas placas de vídeo que tá lá. Temos qualquer computador com placa de vídeo. Eu dei isso. Mas enfim... Se eu me na motinha, você leva, era o preço. Tá compensando mais você ter uma scooter hoje em dia do que uma placa de vídeo, velho. Pelo menos com a scooter você consegue comprar a placa de vídeo depois, porque você pode trabalhar, né, velho? É verdade. Puta que pariu. Mas a gente tá fugindo do assunto. Temo, Jim, alguma novidade no WoW essa semana que é legal a gente comentar? Teve o The Great Push, né, o campeonato que a gente comentou. Acabou agora há pouco. A Echo ganhou por um ponto. Foi sensacional o torneio. Achei muito mais divertido de assistir. E esses dois tanques? Pois é, bizarro. Mas aí foi pra fazer Plague Fall. Você viu como eles fizeram Plague Fall? Aham. Você tava assistindo? Vi. Dois tanques, eles usaram o Snap Coja. É. Você já fez Plague Fall, né? Sabe aquele bichinho que tem um reloginho na cabeça dele? Sim, que eles explodem. Uma bosta. Então. Eles usaram aqueles bichinhos pra matar todos os bosses da dungeon. Jura? Eles esquiparam aquele segundo boss. É. E aí, tipo, tava ativo aquele gauntlet lá, né? E aí o Hunter deles ficou lá pra trás. É. E aí o Hunter, tipo, eu não sei o que que ele... Ele tava bugando o Misdirection. Saiu isso no All Head. Misdirection no tanque, exatamente. E aí os bichinhos ficavam dando Snap pros tanques. E explodindo nos bosses mais pra frente da dungeon. Eles conseguiram fazer uma Plague Fall 28 fazendo isso. Com dois tanques diferentes. Caraca, que da hora. É. Aquele boss da aranha, tá ligado? Que tem a... Que ela... Ela sumou nas aranhas invisíveis. Tem que quebrar a coisa. Sim, 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 sim. Eles levaram o boss pra um canto esquisito. Aí ficou o Healer e um tanque ali. Enquanto o Meiji e o Druid da tanque ficaram no meio da arena ali. Enquanto o Hunter ficava mandando os bichos pra eles lá. Eu não sei exatamente como foi que eles estavam fazendo. Mas, pô, foi super divertido de assistir. Sinceramente. Foi interessante pra dizer o mínimo. Ninguém... Foi uma bizarrice. Ninguém falou que foi, assim... Do público, lógico, tem os haters que falam. Ah, não, tá roubando e não sei o que, tá total. Mas os próprios players do campeonato falaram que não fizeram aquilo porque não sabiam que dava pra fazer aquilo. Se não, teriam feito. Óbvio. Exatamente. Cai naquela parada. É clever use of game mechanics, né? Tá usando as mecânicas do jogo de forma inteligente. Enfim, foi bem legal o campeonato. Tipo, tirando isso, o campeonato como um todo mostrou que dá pra você fazer dungeon com tudo que é tipo de classe que você puder imaginar. Tanque a gente viu quase todos. O único tanque que eu não... Os dois tanques que a gente não viu, acho que foi DK e Paladino. Nas chaves mais altas, os dois não apareciam. Eu não cheguei a ver, eu não assisti. Eu vi o Warrior e mais de uma dungeon. Principalmente pra Theater of Pain, se não me engano. O Warrior foi levado. Monk foi, DH foi. Healer teve Druida, teve Paladino. Eu não me lembro de ter visto o outro. Acho que foi só Druida e Paladino mesmo. Bonk e Mage estavam em quase todos. Aí a gente viu na última vaga uma variação de DPS absurda. Teve Rogue, teve Xamã Elemental, teve... Enfim, eu vi um bocado Hunter, eu vi um bocado de DPS diferente. Então, foi bem legal de ver mesmo o campeonato. Pra quem acompanhou, eu não sei qual foi o público, eu não consegui ver. Foi durante o meu horário de trabalho, né? Então eu não consegui acompanhar o campeonato durante o tempo todo. Mas foi bem legal. As dungeons que eu consegui assistir foram bem divertidas de ver e foi bem variado. Foi melhor que o MDI nesse sentido. Muito melhor. E foi emocionante até o fim. Tipo, nos últimos... Quando tava estourando o relógio já, né? Que todo mundo iniciou a última dungeon deles, né? Todos os quatro times que ainda estavam na disputa e começaram o dungeon no final, ainda tinham chance de ser campeões. E aí a Echo acabou levando no... Conseguindo fazer a 28 e aí ficou com um ponto a mais que todo mundo no final. Foi bem legal mesmo. O campeonato valeu a pena de assistir pra quem acompanhou aí. Parece que foi bem emocionante. Legal, da hora. Fora isso, dessa semana, não vi muita coisa não. Teve aquelas bobaginhas de 9.1, teve teste de mítico, teve teste da Sylvanas heróico, que parece que foi... Complicado, a galera... Ficou no Temuji e solta assim... Tipo, merdas estão vindo. É, tipo, o boss parece que, principalmente pra Amelie, é bem ruim. Eu vendo os vídeos depois, né, do pessoal testando, eu até gostei da luta. Eu não achei a luta tão ruim assim quanto eu tava lendo no Twitter algumas pessoas... Quanto as três montarias reiskin que a Blizzard vai dar, né? É, mas assim, tem problemas. A luta tem alguns problemas meio sériozinhos que a Blizzard vai ter que dar um jeito de resolver, né? Mili naquela luta é um inferno. Tipo, esquece ver Mili durante a Race to World First, se aquela luta... Fora daquele jeito. É, porque provavelmente eles vão... As guildas vão botar, tipo, o mínimo necessário, vai ter que ter um Monk, um DH, um Warrior na... Na... Na raid, né? Pra dar os buffs. Acabou. Não vai mais Mili nenhum. Eu acredito, né? Pela forma como a luta estava. E aí o resto tudo rende. Mas assim, foi o primeiro teste no Heróico. A Sylvanas, como todos os bosses de Final de Tia no Mítico, não vai ser testada. Ela deve ser só no Heróico mesmo. Eu acredito que vai ter mais testes dela. Porque o primeiro... A galera não conseguiu ver a luta inteira. Pelo que eu vi, a grande maioria do pessoal estava wipando na primeira, início da segunda fase. Espera aí que o cachorro está batendo na porta. Não tem problema bonitinho. É... E eu acredito que a luta deve ter algumas mudanças. Porque pelo que eu vi, a primeira fase é bem tensa. E... Tinha alguns... De novo, tinha alguns problemas de... Posicionamento do boss. Ela tinha uns blinks esquisitos. Ela fica aparecendo e sumindo no meio do Mili. Aí aparece de um lado da sala, depois vai pro outro lado da sala. Tem umas correntes pra você matar. É um trem de louco. E ela, tipo, tem uma mobilidade... Tipo, ela spawna as correntes que você tem que matar. Aí, ao mesmo tempo, ela brota no meio de tudo com uma explosão preta que ocupa quase a sala inteira. Então, você não consegue... Defile? Que tá te dando dano e tem que matar elas ao mesmo tempo. Só que não tem como você estacar as correntes todas no lugar só. Porque ela spawna, tipo... Tem o seu player, né? Uhum. Aí, quando a corrente cai... Tipo, ela cai num círculo em volta do seu player. Tipo, é... Tipo, digamos que tá todo mundo estacado num lugar só. Aí vai todos os círculos dentro desse lugar. Só que a corrente spawna em qualquer ponto desse círculo. Então, são duas... Tipo, você pode estar num ponto e a corrente spawna, tipo, 10 jadas pro outro lado, entendeu? Uhum. E aí, enquanto isso, o outro cara que tava no mesmo lugar que você, a corrente deles spawna, 10 jadas pro lado contrário. É, é, é... Porque são dois círculos a partir do ponto inicial onde você tá. De raio que ela pode pegar. É... Então, é... É uma habilidade meio esquisita. Eu não gostei dessa habilidade de como ela está no momento. É, precisa tirar um pouco do RNG pra isso poder dar certo. É, não sei se precisa, mas eu acho que ou isso, ou reduzir o HP que essas correntes têm pra matar depois. Porque, sinceramente, é tenso, né? Eu não sei... Dos vídeos todos que eu vi, foi a mecânica que tava ferrando com a vida da galera. Ahm... Dos bosses míticos, também tem... É... Tá meio misto o feedback. Alguns bosses a galera gostou bastante, principalmente o Kaltuzah. Parece que a luta que o pessoal gostou mais, a gente comentou aqui no podcast passado, né? Sim. Ah... E os outros bosses vieram essa semana, de novo, caem no místico. Teve um boss que o olho do Jailor ninguém gostou ainda, quanto no mítico. É... O Kaltuzah vem de novo? Vem de novo. Nossa senhora. A luta do... A luta do... Que envolve o Garrosh lá, parece que é bem legal, o pessoal gostou. É... Tem uma outra luta que eu vi também, o Taragu, que eu já mencionei também, o pessoal gostou. É... Eu não vou lembrar o nome, mas tipo, a maioria dos bosses o pessoal gostou ou achou normal. Tem uma ou duas que o pessoal não gostou, uma delas sendo a final, que é a Sylvanas. É. Então... Mas provavelmente eles vão mudar algumas coisas. É, deve mudar. É, eu acredito que vai mudar, porque do jeito que ele apareceu ali, não tá legal a brisa de... Enfim, foi uma hora de teste só, se eu não me engano, que é pouco tempo, não deu tempo de ver a luta inteira. Então ainda tem coisa pra testar, eu acho que ela vem pra teste de novo aí nas próximas semanas. Ah... Ah... O afixo de Mythica+, ainda não tá pronto, pelo que eu vi. Deu pra ter uma ideia do que é com algum datamining que rolou essa semana, que parece que vai ser... É... Você vai conseguir pegar, tipo, poderes como se fossem Anima, né? Anima Powers de Torgash. Só que eles vão envolver os afixos da semana, pelo que eu entendi. Então, por exemplo, se na semana os afixos são Quaking e Bursting, você vai conseguir fazer com que essas duas coisas, de alguma forma, afetem os seus inimigos também. Então, por exemplo, deu Quaking, todo mundo está aqui em volta do grupo, assim, e aí o Quaking que tá, todo mundo estoura nos bichos que você puxou, por exemplo. Eu não sei todos os efeitos, são especulações baseadas nos dois que eles fizeram datamining, que eu já nem lembro mais quais são, mas... Ah, Volcanic foi um deles. Tipo, você consegue, quando você tá batendo os bichos, spawnar um Volcanic embaixo dos bichos, estoura, joga eles pro alto e dá dano em todo mundo, todos os bichos. Então, assim, são os afixos que você consegue usar contra os mobs da dungeon, né? Uhum. Não sei como Bolstering vai funcionar, por exemplo, não sei como... Nada dessas coisas, assim, funciona. Talvez Bolstering funcione, assim, se você consegue se manter em combate... Necrote. É, você vai ganhando Bolstering enquanto você consegue se manter em combate, né? Pode ser interessante, né? Tipo, quanto mais bicho você mata e tá no combate sem parar, mais Bolstering você vai ganhando e você consegue manter isso num pack pro outro, você consegue ir mais rápido na dungeon. Se isso for verdade, vai ser interessante como a dungeon vai ser feita, né? Porque, tipo, você tá dando Bolstering pros bichos, mas tá pegando Bolstering pra você. Até que ponto você consegue empurrar isso, né? Sem morrer, né? E aí eu já tô vendo, tipo, tem um bicho que dá pra dar CC, mas que te mantém sempre em combate. Agora eles fazem, agora, em Plague Fall, né? Aí você pega esse um bicho, entra em combate com ele, põe no CC, mata tudo em volta, ele pega uns 20 stacks de Bolstering, você também, aí tira o CC do bicho, ele vem correndo atrás quando ele tá chegando perto da CC nele de novo, mata tudo em volta de novo, entendeu? E aí você vai pegando Bolstering, e o bicho lá no CC, no final ele vai tá com 300 stacks de Bolstering, e vocês também, né, o grupo como um todo, se for assim que funciona. E a dungeon vai a mil quilômetros por hora, pode ser, eu não sei. Enfim, são coisas a ver aí, como é que a Blizzard vai balancear e equilibrar essas coisas todas. Eu acho até interessante o sistema, não sei o que vocês vão achar, mas eu acho que não, eu acho que o negócio é que vai dar diferença muito de uma semana pra outra no gameplay, né? Verdade. Então, tipo assim... Tipo assim, morreu a Aegis. Vai ter semana que o afixo vai ajudar, e que a galera vai conseguir fazer pedra alta... Oi? Tá me ouvindo, não? Agora sim, agora sim. Ah, tá. É, não, eu falei que... É, o meu negócio quis trocar o microfone aqui, não entendi porquê. Eu falei que a única coisa ruim disso é que o afixo vai influenciar muito, de maneira muito forte, né? Então isso vai fazer com que os jogadores, por exemplo, essa semana, é a semana do afixo tal. Então vamos puxar danjo, cara. E aí fica com o I.O., né, que vai ser o novo I.O. lá da Blizzard, muito alto, entendeu? É lógico que hoje já acontece isso, né? Tem afixos, por exemplo, essa semana mesmo, né? Tem muita gente usando pra subir I.O. porque essa semana os afixos estão mais fáceis. Ah. Entendeu? Então a Blizzard ainda não balanceou esses afixos muito bem, assim, sabe? Tem semana que é um câncer, filho. Você fala que os outros vão fazer danjo. Não, eu não. Essa semana fiz uma, quinze e chega. Não faço mais nada. Entendeu? Então os afixos ainda estão desbalanceados. Aí agora usando ele pra ser ofensivo eu acho mais difícil ainda. Mas tipo, para e pensa. Digamos, dois afixos que são muito ruins pra gente, mas que você pode usar de forma ofensiva. Tipo, porque pelo que eu entendi, cada player vai conseguir pegar um poder. Não vai ser tipo, todo mundo pega tudo, não. Tipo, você começa a dungeon e aí tipo, o DPS consegue pegar um dos afixos, o tanque pega outro, o healer pega outro, e etc, etc. Cada um vai conseguir pegar um dos poderes disponíveis. Não sei quais vão ser, nem como vai ser. Mas você usando eles de forma ofensiva, você não acha que tipo, pode dar mais variedade também nas dungeons e tornar as semanas que hoje são muito difíceis em semanas possíveis? E aí tipo, você viabiliza que você consegue, entendeu? Toda semana ter, tipo, cria uma variedade de gameplay maior. É, ela pode usar isso até pra balancear. Então as semanas que o afixo tá muito difícil, ele também agora vai ajudar muito a galera. E a semana que o afixo tá fácil, também não vai influenciar muito. Então, tipo assim, não vai te dar muito dano. Exatamente. Mas o meu medo é como que isso vai ser balanceado. É, é. Teoricamente falta pouco tempo, ninguém viu nada ainda, parece que eles estão criando, entendeu? A impressão que dá, então esse aqui é meu receio aí. É, vamos ver como é que vai ficar essa história. Eu achei bem interessante, no fim das contas. Vai depender de alguns fatores, né? Eu não sei se vai ser fixo, pois os mesmos afixos que afetam a dungeon são os afixos que você tem chance de pegar. Ou se vai ser tipo o Anima Power mesmo, que a cada dungeon que você entra, vai ter lá a bolinha, você clica na bolinha e tem a chance de aparecer um afixo pra você escolher. Entendeu? Essa parte eu ainda não entendi, porque ainda tá no... A brisinha ainda não foi muito clara em como tudo vai funcionar. É, porque também se você puder escolher qualquer afixo de qualquer semana, vão ter os melhores e a galera vai usar sempre os melhores também. Pois é, mas aí tem aquela coisa, se você vai escolher entre três possíveis, nem sempre o melhor vai estar ali. E aí, tipo, pra quem gosta do competitivo, quero fazer a pedra mais alta de todas, blá 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 blá, é uma bosta isso. De fato é uma bosta, vai ser horrível se for assim. Mas pra quem tá no... Vamos jogar pra dar risada e vamos se divertir, que é o meu caso, eu diria, é... Vai trazer uma dinâmica melhor, eu diria, pras Dungeons, sabe? Tipo, porque assim, ah, nessa run agora... Mas aí, tem que ser uma variação mais ou menos fixa, porque se for uma coisa tipo aleatória também, vai, começou aí, tipo assim, eu peguei um afixo ruim, meu coleguinha também, outro também, ah, porra, não, vão resetar esse trem, velho, posso sair que não vai rolar com esses afixos horríveis, não. É, eu não sei, vamos ver, é, concordo. Vamos ver. Que agressivo. Não, mas é... Tô brincando, tô brincando, gente, eu sei que é isso mesmo. Ah, nós estamos puxando a pedra 18, 20, sei lá o quê, entendeu? Não, velho, afixo ruim demais, tem como fazer com esses afixos aqui não, velho. Vão sair, a gente faz a pedra de alguém, upa ela de novo, e aí vai ser mais frustrante ainda. Ah, não sei, tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, você escolhe qual você quer ver. Eu acho que vai trazer, principalmente pra galera mais casual, que só quer fazer a pedra pra dar risada e se divertir, um ambiente muito mais satisfatório de estar do que o que a gente tem hoje, que é sempre a mesma coisa em todas as pedras, né. Você ainda vai ter a questão do ambiente, né, são poucas dungeons, são só 8 dungeons, acho pouco, acho que vão ter mais. Eu também, isso é uma coisa que eu tava pensando essa semana. A 8 já tá contando com a nova Mega Dungeon, que depois vai dividir? Não vai entrar em Médica Mais ainda, quando ela entrar vão ser 10 no total. Mas pra mim, deve ser 10... Porque ela vai ter a parte 1 e a parte 2. É, a parte 1 e a parte 2, é. Parte de cima e parte de baixo, como sempre vira no fim das contas, mas enfim. Eu acho que... Tinha que ter 10 no início da expansão. A expansão saiu, tem que ter pelo menos 10 dungeons, pra você ter uma variedade um pouco maior de coisas pra fazer. Tipo, você não precisava esperar um patch inteiro pra colocar a Mega Dungeon lá e tal. Ô gente... Enfim, tem alguma coisa a mais. É só, olha a Lit King, velho. Lit King, olha o tanto de dungeons que tinha. 1, 2, 3... Aqui é 1, 2... Mas tem 3 que vieram só no final da expansão, tá? 16. Mas tinha 16, moço. No total tinha 16. Entendeu? Tira 3, são 13. Tira mais uma que veio no pack do... De Trial of the Crusader. 12. Tem mais alguma que veio depois? Não. O resto são 12 no launch da expansão. Mas aí você parou porque a gente já começou com 12. É, começou com 12 e adicionou 4. É diferente do que a gente tem hoje. Mas é muito trabalho, né? Fazer 12 hoje, né? É muito trabalho, né, velho? O trabalho é desenvolver os bosses, na verdade. Porque os assets das dungeons estão prontos. Você usa o que já tem no jogo, né? Eu tentei ser irônico, Temujin, desculpa. Eu sei. Mas eu tô seguindo com o raciocínio. Me perdoa. Mas aí, tipo, digamos assim, você desenvolveu a zona, desenvolveu tudo. Beleza. Aí você tem, digamos, 2 dungeons em cada zona que a gente tem hoje. Por que não tem 2 dungeons na Maw também? Podia ter. A gente tá lá o tempo todo matando bicho. Podia ter 2 dungeons lá dentro. Com o tema da Maw e Torghast, o que quer que seja, que você quisesse montar ali. Entendeu? E aí você teria os assets que você usou na Maw pra fazer essas 2 dungeons. Então já começaria a expansão com 10. O único trabalho que a Blizzard teria é desenvolver, ou talvez nem desenvolver, mas refinar alguns dos mobs raros da Maw, né? Pra ter habilidades um pouco mais efetivas. E você conseguir fazer com que se contasse uma história daqueles bichos dentro daquele cenário ali. Porque por enquanto, os bichos raros da Maw, você chega lá, mata e vai embora. Você não sabe o que é aquele cara, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Não sei o quê. Mas se você olhar, todos eles têm títulos e nominhos bonitinhos e tal. Por que você não faz, né? Seria legal mesmo. Pois é, tipo, tem o general não sei das quantas, tem o outro comandante não sei quem, não sei o quê. Monta uma dungeon que você entra e vai enfrentar o quartel general lá do Jailor. E aí você entra lá pra lutar com os caras. Por que não? Faz. Os bichos já estão criados, é só usar eles de forma melhor, tá viu? Sei lá. Eu também acho que as dungeon também não precisam ter mecânica altamente complexa, não. Não, não precisa. É uma atida pra frente, sai daqui, vai pro lado, metica, joga uma bola no chão, é tudo mais ou menos igual. Exatamente, as mecânicas já estão até prontas, tipo, os mobs raros lá, tem mecânica. É só você botar mais vida nele, dar mais dano e tal, e adicionar uma coisinha ou outra ali, né? Summona uns adds durante a luta, alguma coisa assim pra deixar um pouco mais interessante do que só matar um mob raro. Não é difícil, assim, eu não acredito que seja, né? Enfim. Toco barco. Também acredito. Também acredito. O Classic já saiu oficialmente ou ele ainda... Dia primeiro, dia primeiro sairá. Então a galera jogando Classic aqui, que eu tô vendo na minha Battlematch. É porque eles estão no pré-patch, entendeu? E aí no pré-patch liberou os elfos sangrentos e o caramba. Ah, ainda não saiu o Banacruzedi ainda não? Não, só no início do mês. Só dia primeiro. É terça-feira, gente. Terça-feira. Então eu acho que, gente, é só julho mesmo que vai sair o do reteio. Não vai sair os dois juntinhos assim não, gente. Também não acho que não. É só julho, vai dar pelo menos um mês de Classic aí. Até mais. Um mês e meio, dois. É, teve mais leaks da história do Arthas e do Uther. Teve leak da história da Tirante. Teve leak da história de uma acaralhada de gente essa semana. Eu não consegui ver tudo porque era muita coisa. Era muito leak. Então pra quem quiser mais informações... É. Pra quem quer mais informações, eu recomendo o canal do... Do Bellator, eu recomendo a Thalier, assim, vai lá, dá uma olhada. Tem muita coisa legal que eles comentaram. Se você não se importa com spoiler, é claro. É... Mas tá... É bem bacana, assim. Tipo, tem alguns reviews da história, né? Teve Cinematic da Tamina Arda, da Sylvanas atacando Ardenwell, se eu não me engano. Teve Cinematic do Anduin pegando-se de outros lugares. Enfim, tem coisas acontecendo pra tudo que é lado. Tipo, o PTR tá determinando um monte de coisa aí. O Wallhead tá começando... O patch tá começando a tomar mais forma, né? Tá ganhando corpo. Então as coisas estão começando a ficar um pouco mais concretas. É... A história da... Da... Da Ardenwell, em particular, eu acho que vai ser extremamente importante nesse novo patch. Tá vindo aí, né? A história que vai ser contada. A Ardenwell é as fadinhas. É as fadinhas, isso. Que vai envolver a Tirante, os Night Warrior. A Elune parece que vai aparecer. Vamos ver quem é a Elune. É... Tá meio que confirmado que ela é irmã mesmo da Winter Queen. Que na minha opinião é uma decepção. Pra mim, ela... Ela é irmã de quem? A Winter Queen. A líder dos Night Fades. Ah, ela é irmã... Nossa! Pois é. Tchan, tchan, tchan! Olha o Eder, tipo... Meu Deus! Que o mundo se abriu pra mim! Mas isso é novo. Isso é novo, Eder. Pra mim, a irmã da Winter Queen, porque ela chama... A criadora da Isera quem é? É a Eonar, né? Lá do coisa. Ela criou a Isera e a Alex Trasa pra serem os dragões dela em Azeroth. E aí, tipo, a Winter Queen, em uma das cinematics, chama a Isera do pet da irmã dela. E aí, tipo, pra mim, o pet da irmã... A irmã é a Eonar. É a lógica que todo mundo fez na época, pelo menos a grande maioria das pessoas. Sim, também. Tiveram, sim. Até em comentário do podcast, teve gente falando... Não, a irmã dela é Elune e tal, que a Isera é envolvida com a Elune. O que fazia sentido. Mas quem criou a Isera foi a Eonar. Então, pra mim, a lógica era a Eonar. Enfim. Confirmaram que é a Elune e não é a Eonar. E parece que a Elune vai aparecer no próximo pet, durante a campanha do Night Warrior, pra salvar a tirante da maldição do Night Warrior. Como é que você queira chamar isso? E parece que no final a tirante volta assim. Eu não sei como, não vou contar como. E todo mundo já esperava que ela ia voltar assim. Desculpa se eu spoilei alguém. Não era a minha intenção. Você não esperava isso. Pô, meu amigo, né? Vamos lá. Ajuda aí, né? Ajuda aí, porque, pô... Enfim. E o André? Vamos abrir spoiler alert aí, gente. Quem não quiser, pula, desliga, fecha, volta semana que vem. O André, o que vai acontecer com ele? O Mendoim... Não, então não é spoiler. Você tá louco? Não, o Mendoim... Tá, então o spoiler tá ligado. O Eder já avisou aí. O Mendoim e as cinemáticas que determinaram dele é dele roubando também o CD. O CD de Arden Weld. Ele rouba lá do coração o CD. Como acontece, não mostrou, eu não vi. Mas ele conseguiu roubar também o de Arden Weld. O último... Que já tinha roubado o de... Já tinha roubado o de Bastion. O Bastion, né? Isso. Aí essa cinemática mostrou ele roubando o de Arden Weld. O de Revendreth, ele já tem. E o próprio... Qual que é o nome do vampirão? Meu Deus. Denatrios. Deu pra ele, né? Deu pro Jailor. Então ele já tem... O único que ele tem é do Prime. E o quarto... Adivinha quem é o imbecil que vai entregar pro Jailor? É nóis, mano. Ah, é? A gente vai lá soltar o Primus. E aí a gente leva o Cidio pra ele pra perguntar o que que é aquilo. Ele fala, não, mano. Você tá fazendo isso aqui. Não era pra tirar isso de lá. E aí, enfim. O Jailor parece que acaba conseguindo o Cidio também. Nossa, que nada a ver, velho. É, isso é... E aí ele vai conseguir todas as chaves, aparentemente, pra conseguir sair de onde ele tá. Isso é tudo determinado, tá, gente? Eu não sei, eu não vi detalhes de como... Ah, não, mas também já era esperado também que ele ia sair, né, gente? Pelo amor de Deus. E aí o Unduin não aparece nessa raid atual. Então o Unduin deve ser um boss ou deve aparecer na próxima raid, no 9.2. Que eu também não acho que ele vai morrer. Não, morrer eu acho que não. É, eu acho que ele se salva. Eu espero muito ele pra ele morrer numa raidzinha sem ser o chefe final. Eu acho que a gente salva ele. Acho que a gente salva ele. Tem a continuação da campanha do Uther e parece que já apareceu mais coisa do Arthas. Mas isso eu realmente não consegui ver e nem achar detalhes a respeito. Então não vou comentar aqui porque eu não sei. Mas enfim, tipo, nesse sentido, teve muita coisa acontecendo essa semana. Então se você gosta de ver essas coisas, spoilers, história e tudo mais, dá uma olhada nos canais que eu falei. No Ored tem muita coisa. É só ir lá e dar uma pesquisada ali e tal. Que você, né, vai encontrar aí mais detalhes da história que está por vir. E não sei mais o que tem pra comentar hoje. Não, e considerações finais. Antes da gente fazer considerações finais, Éder, a gente voltou a gravar o podcast de domingo à noite, a partir das oito horas da noite com o Temu Jim. Se você tiver de bobeira e quiser vir, só me comunica e você é super bem-vindo. Mentira, que eu tô precisando de gente aqui. É... Brincadeira. Super válido. Eu conseguindo, eu vou aparecer. Você é super bem-vindo. Meu fã, entendeu? Nossa, que desumilde, velho. A humildade de pessoa. Que desumilde esse Aegis, caralho. Você já foi melhor, Éder. Sinto ele em falar. Nunca foi. Foi sim. Já foi, mas humildes. Tá desumilde. Então vem, apareça. Acabei de ver aqui também, tem mais uma cutscene que é das Valkyries e mostra a Helia, mostra toda essa história também. Tem muita coisa, gente. Vai, 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 vai correr atrás, que história é o que eu falo. É. Ah, e tem o tiro no pé da Brisa dessa semana também, que ninguém comentou. Qual é o tiro no pé? A Brisa mandou desativar todos os mods do Diablo Classic. É, a gente não... Não, então, não são todos os mods. Porque o que eu tinha lido era todos, né? Não, é assim. Não. Não, eu vou explicar o que que é. Eu até quando você fez esse comentário lá no grupo, eu achei estranho. Ela mandou desativar os mods que permitiam que as pessoas continuassem jogando o jogo offline. Entendeu? Tipo, burlar o sistema de hacking e o sistema de conexão para continuar jogando offline. Eles pediram... Esses mods, eles pediram para que os modders desativassem imediatamente. É isso que estava na matéria do Warhead. Ah, tá. Então, tá de boa. Então, por enquanto, tá de boa. Porque pra mim, o jogo que libera a mod, depois vem cancelando o mod ou falar... Não, o jogo nem tá lançado ainda. Não, eu sei. Mas, tipo, os mods que eles falaram do... 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 Do Warhead, já não. Tá aqui o Map Creator, mas tudo que vocês fizerem é nosso, não é de vocês. É pedir pra se fuder. Pra ninguém fazer nada e matar completamente a comunidade que se envolve com essas coisas. É, se faz isso por causa do Dota, né? É, pois é. Exatamente. Mas, tipo, ao invés de fazer isso, o certo era eles incentivarem e depois proporem uma parceria, caso o mod dê sucesso, que é o que eles não fizeram com o Dota, né? Tipo, o cara do Dota foi pra Blizzard, ofereceu pra ele. Tipo, ele queria trabalhar com a Blizzard. A Blizzard levantou o nariz, não quis se associar com o cara e foi pra... Pra Steam, que abriu as portas pra ele, né? Abriu os braços, falou Vem, meu filho. Tá aqui não sei quantos milhões de dólares. Faz o jogo aí pra gente. É o que aconteceu. Então, enfim. É a Blizzard pedindo pra se ferrar quando faz esse tipo de coisa. Eu achei que era algo assim, que tava... Não, não, não. Ainda não, Temugim, mas pode ser... Mas vem aí. Pode escrever o que vem aí. Pode ser o que vem. É, Der, considerações finais. Não, Der, se eu tirar uma pergunta, o que que deu esse Warcraft Refroge? Nada? Nada. Pra mim, tá morto. Tá live. Tem gente que joga. Mas eu acho que ele tá morto. É. É meio morto, assim. Tipo, tem a comunidade dele fixa, mas não tem apelo nem... Não tem falar ninguém que joga. É, pois é. Eu conheço algumas pessoas que jogam, mas muito poucas. Não tem... Eles meio que mataram o jogo no lançamento. Quando eles fizeram a parada dos mods, né, dos mapas e tal, eles mataram o jogo. Acabaram com o Warcraft. E não só o Refroge, eles mataram o Warcraft 3 junto. Que até hoje tinha gente fazendo mods, mapinhas e tudo mais, do Warcraft 3, e quando eles unificaram o sistema todo. E lançaram o negócio de que, ah, não, tudo o que vocês fizeram aqui agora é nosso, vocês não têm direito a nada, cagou, acabou tudo pra comunidade que existia lá de... do Warcraft 3, né? É uma tristeza. Mas como assim isso aqui é nosso? É o direito intelectual da Blizzard. É. O contrato de desenvolvimento, né, o termo de aceite do jogo, atualizou a coisa que tudo que fosse criado no Map Creator deles, né, coisa, era de propriedade intelectual da Blizzard e o cara que desenvolveu o mapa... Ele abria a mão. ...personagem, o que quer que seja, ele abria a mão de todos os direitos. Pra você entender, no Warcraft 3 tinha um mapa pra você jogar de X-Men. Era um jogo do X-Men dentro. Isso era um mod. Se alguém fizer isso no Warcraft 3, o cara perde todo o direito, entendeu? A Blizzard pode comercializar como ela quiser. Se ela quiser tirar esse mod e colocar numa loja pra vender, ela pode. O que acabou, tipo, sendo um tiro no pé. Porque essas coisas dão trabalho pra fazer. E a galera fazia como um projeto de, tipo, amor mesmo do negócio, sabe? Mas tem a galera que ia deixar de fazer com medo da Blizzard depois querer comercializar. É, porque, tipo, você não podia ter mais do que acontece, por exemplo, com os addons do WoW. Porque muitos dos criadores desenvolvedores de addons do WoW tem um Patreon ou tem alguma coisa assim que eles perdem apoio, né? E, enfim, vendem a ideia deles pra comunidade. Quem acha que deve ou coisa, financia isso, né? Pra que eles continuem desenvolvendo esses mods. Isso é comum em vários jogos diferentes, tá? Tem muito desenvolvedorzinho de mod de jogo, do Skyrim, do Warcraft 3 mesmo, tinha. Sei lá, pega o jogo que tem mod aí. E tem cara que faz isso como um portfólio pra ele. É, tipo, e ele ganhava um dinheiro em cima disso. É uma graninha que entra. Tem gente que vive disso. Então, quando a Blizzard fala que é tudo de propriedade intelectual dela, o cara não pode mais vender nem num Patreon isso. Entendeu? Ah, entendi. Então ele não pode ganhar nada. Ele não pode ganhar nada em cima disso. Se ele ganhar, a gente pode ir lá e processar ele, porque o direito intelectual é dela. Imagina assim, Éder, você faz um vídeo pra um amigo seu, ele sobe no YouTube e você vira pra ele e fala assim, porra, cara, o vídeo tá dando muito dinheiro. Compartilha isso comigo. O cara fala, não, é meu. É. Entendeu? É mais ou menos isso. Enfim, considerações finais seu, Aege. A presença se eu com a bola pro play, mas não quer deixar ninguém brincar. Exato. Considerações finais seu, Aege, que a gente já tá extrapolando aqui o tempo de podcast e o pessoal não assiste tudo isso. Pô, chato. Mentira, eu gosto de vocês. Foi muito legal estar aqui, velho, reviver esses momentos aí. Eu espero conseguir aparecer mais. Nunca já basta, aí fica com Deus, seus lindos. Temuca. Pessoal, mais um podcast aí. Eu cheguei tarde porque a coisa tava pegando fogo aqui em casa, então peço desculpas, mas não tinha nada que eu podia fazer. Se inscreve aí no canal, deixe seu comentário aqui embaixo, que a gente sempre tá aí respondendo e tal, interagindo com a comunidade através dos comentários. Dá o seu like aqui no vídeo, é muito importante. Ativa o sininho e se você puder dar essa força, vira membro aqui do canal do Cojo ou se inscreve lá na Twitch dele com o seu Amazon Prime ou o que quer que seja. Dá essa força aí pro Cojo. Parece que agora vai ter Twitch convertido pra reais, vai ficar mais barato aí pra galera. Então se puder dar essa força aí pro Cojo ele merece. Isso aí, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Falou. Galera, então é isso. Eu queria saber o que você achou. Você curtiu? Não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho pra sempre receber os vídeos do canal. Se você puder curtir, compartilhar e enviar esse vídeo, esse podcast pra alguém, vou ficar muito grato. Não esquece que eu faço live stream. E não esquece também que eu tenho parceria com o ExitLag. Você tem o cupom COJA com 20% de desconto, mas testa ele. Você tem 3 dias de graça pra testar ele totalmente free. Como o Temujin falou aqui embaixo, tem o botão membro. A partir de 2 reais eu vou ficar muito feliz. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Abertura